Garotinho de 8 anos morreu num hospital público. A mãe avisou que ele era alérgica de pirona, estava com pneumonia. E alivinha o que a enfermeira deu pra ele? Alivinha, de pirona. Mori capuga na tela. É uma rua simples na Baixada Fluminense. Uma casa onde vivia uma família muito feliz. Luiz Felipe Cerqueira, de apenas 8 anos de idade, brincava nesse espaço aqui, todos os dias quando não estava na escola. A dona Eloise é avó de consideração. Viu o menino crescer, né dona Eloise? É, verdade. E carrega ainda a foto dele. Uma das últimas tiradas. Quando o meu filho ali na minha banquinha de jornal falou, eu não acreditei que Luiz Felipe tinha morrido. Mas eu ontem ainda não tinha liberado o corpo. Então eu vim hoje saber as condições de o meu neto. Já está enterrado. Luiz Felipe da Silva Mendes tinha 8 anos de idade. Na semana passada, foi atendido num posto de saúde perto de casa, com febre e dores no corpo. Como nada foi diagnosticado, voltou pra casa e para suas atividades de rotina. Essa é a tigresa, a gatinha do Luiz Felipe. Vivia com ele. Adorava o menino. Isso aqui, a bolsa que ele comprou pra mãe. Mãe, eu te amo. Pouco tempo, né, antes de falecer. E esse, o caderninho do Luiz Felipe, caderno de colégio, ele estava no terceiro ano do ensino fundamental. A tigresa, sempre com ele. Segundo a mãe do Luiz Felipe, a gatinha, estava sempre com o menino, até na hora de fazer a lição de casa. O que a mãe nem podia imaginar, era que o filho iria mais uma vez pro hospital, mas não retornaria. A última foto, os brinquedos preferidos, a camisa do time de coração e uma mãe completamente perdida na saudade. No último dia 20 de maio, Luiz Felipe foi internado no hospital municipal Souza Guiar, no centro do Rio, com sintomas de pneumonia. No dia seguinte, faleceu. De acordo com o atestado de óbito liberado pelo hospital, a causa da morte foi choque séptico. Mas para a família do menino, ele morreu vítima de um erro médico. Ele foi andando, falando, tinha um desconforto para respirar, mas não era tão grave. Ela apitou qual a medicação que a senhora está administrando no seu filho. Eu falei, para, você tá mal. E avisou que ele era alérgica? Avisei pra ela, no começo, que ela era alérgica. Aí ele mandou a internet. Alérgica a quê? A dipirona. Quando subiu lá pra cima, eles tiraram o sangue dele e mandaram eu ir no laboratório entregar o sangue dele. Quando eu retornei do laboratório, eu vi ele que tava gelado, frio, pálido e branco. Eu falei assim, doutora, o meu filho tá, parece que ele tá com a pressão baixa. Não, mãe. É porque a gente medicou ele agora com dipirona, venal na veia, porque, pra tirar a dor dele. Eu falei assim, mas só que ele é alérgico à dipirona. Ela, hum, fiz besteira. No atestado de óbito, a causa oficial da morte. Segundo nota do Hospital Municipal Souza Guiar, uma das maiores emergências da América Latina, os exames realizados apontavam que o paciente já estava com pneumonia, infecção grave generalizada, e que não houve resposta ao tratamento. E o quadro acabou evoluindo para choque séptico. O hospital não respondeu sobre a acusação do uso da dipirona ter provocado uma reação alérgica em Luiz Felipe. A gente perdeu um filho deste tamanho, com oito anos de idade, uma vida inteira pela frente. Ele entrou bem, andando, e saiu óbito. Eu não entendo por que que eles mataram o meu filho, por que que não perguntaram, seu filho tem alergia a dipirona? Eu não entendo por que eleença. Eu não entendo por enquanto deixei. Eu não entendo por que ele não tem ​​these cabeçores dela. Obrigado.